Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos começando o vídeo de hoje é meu chevetinho parado lá do lado de lá da rua e o danadinho veio hoje 978 veio aqui na loteria de fora às 11 horas engraçado nessa é ele não vinha senão sempre vinha 879 897 987 agora ele tá danadinho para vir a plaquinha dele viu brincadeira aí está a plaquinha do chevetão é oito nove sete oito e esse gel e veio dá um terninho bom galo leão enviado eita vamos ver o que aconteceu na loteria de hoje e aí está um pouquinho da viatura é esse que gosta de passear na roça viu bom então vamos aí os palpites de reforço aí tanto para ptn quanto para coruja né aqui de fora deu aí ó avestruz 101 depois elefante viado tigre galo e a danadinha 978 essa tabu essa inversão é brincadeira vem direto não aí nas 14 horas 11 horas no rio janeiro de um leão galo aí cobra galo galo é hoje é dia do galo e bastante galo né e eu tava com palpite no elefante agora as 14 horas joguei 7 4 8 e meia 4 8 tô rei da trave agora tá aí elefante viado urso peru outro urso avestruz e leão é rapaz então é o seguinte de acordo com os resultados aí meu palpite agora tanto para ptn quanto para coruja é o carneiro em primeiro aí com 28 é o macaco com 68 é o tigrão aí com 87 e o pavão com 76 e o pavão com 76 então tá aí ó os meus palpites agora para ptn e também para coruja carneiro macaco tigre e pavão aí e agora as centenas eu vou jogar aí tanto para 18 quanto para 21 horas na coruja aí ó o pavão ficou muito bom e com 76 o carneiro só mais com um 8 428 128 é muito boa e o tigrão aí com 87 e o macaco aí com a 68 aí ó 5 6 8 8 6 8 esqueci de colocar aí o 468 também é boa beleza então tá aí os palpites de reforço aí para ptn e também para coruja forte abraço a todos aí e boa sorte tigre